Ser criativo e ser persistente, afinal, criatividade é algo que você tem que desenvolver, então você tem que pensar em coisas novas, fazer coisas que você gosta, quais são os seus hobbies, qual foi a última vez que você fez algo que você gosta fora do seu trabalho, né? Explorar mesmo a criatividade, não é à toa que essas empresas têm esses puffs coloridos aí que a cor ajuda a gente a observar coisas diferentes, a pensar em formas diferentes de solucionar problemas e a persistência, né, gente? O próprio Cambon fala que a gente tem que ser como a água, tem pedras no meio do caminho, mas a gente tem que desviá-las, né? Ou o famoso comer pelas beiradas, então a gente sai de um curso, de um treinamento com muita sede ao pote, a gente quer fazer mais, a gente quer fazer melhor, mas o próprio método Cambon ele orienta a gente, né? De tentar fazer as coisas aos pouquinhos, devagar, é aquela evolução contínua. Se você chega querendo mudar tudo, você assusta as pessoas, você vai encontrar pessoas que vão ficar contra o seu trabalho. Então a gente sempre conquista essas pessoas e traz ela pra perto de você. Então a gente sempre conquista essa pessoa, você vai encontrar pessoas que vão ficar contra o seu trabalho.